Vamos lá então, Albert Silva, né? O Albert vai trazer informações pra gente então, a respeito desse posto de saúde, essa unidade de saúde, porque na verdade tem muita gente indo pra UPA, né? Infelizmente, muita gente com problemas respiratórios, muita gente com dengue, infelizmente, a UPA super lotada e pra ajudar aí no atendimento, então, da UPA, né? Pra desafogar um pouquinho a UPA, é que a Prefeitura de Três Lagoas decidiu abrir a unidade de saúde aí do Interlagos, Albert? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez, a gente tava pegando aqui algumas informações, né? Sobre essa unidade de saúde, que a gente vai mostrar pra você que tá acompanhando aqui o nosso telejornal agora aqui nessa manhã, abriu aqui agora há poucos minutos, Mas pra apoiar a demanda de atendimento aí da Secretaria Municipal de Saúde, viabilizará aí o atendimento extraordinário da Unidade de Saúde de Interlagos, que abre das sete até as dezenove horas, hoje e amanhã também. A unidade oferece um atendimento médico clínico de enfermagem, voltados pra pacientes suspeitos e confirmados de dengue, além do atendimento às demais urgências clínicas, além disso também hoje, né? E amanhã haverá atendimento com médico pediatra das sete e meia às onze e meia e da uma da tarde até as cinco da tarde. O objetivo, Ana Cristina, da abertura desse serviço durante o feriado é ampliar aí o acesso aos pacientes que necessitem de atendimento, né? Especial diante desse momento epidemiológico crítico da dengue que vem assustando os moradores aqui de Trasagoas. Os pacientes que se enquadrem em casos suspeitos ou confirmados de dengue serão classificados conforme o estado de avanço da doença e poderão ser atendidos por enfermeiros e médicos na unidade de maneira rápida. Agora a gente vai falar de outras unidades, Ana. Além da Unidade de Saúde do Interlagos, a UPA manterá os atendimentos de urgência e emergência, assim como o SAMU. Outra opção é o pronto atendimento pediátrico 24 horas, apenas para criança no Hospital Regional. No entanto, as demais unidades de saúde, clínicas e administrativas estarão fechadas no ponto facultativo e também no feriado. Então tá aqui, né? Aqui é a unidade aqui do Interlagos aqui em Trasagoas. É uma unidade aí que serve de apoio. Então se de repente o pessoal se precisar aí de atendimento, pode procurar aqui a unidade do Interlagos, Ana Cristina.